Glória a Deus! Vamos nos alimentar da palavra do Senhor em nome de Jesus. Presbítero João, com a Gregarina, a Avenida Paulo Zing, com o Pastor Simbal, o Pastor dele, faz parte do nosso ministério. Vamos dar um bem-vindo para o nosso amado presbítero? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama e nós também. Graças a Deus, Pai, pela vida do teu servo, que veio aqui hoje trazer a tua poderosa palavra, Senhor. Continua usando, como sempre usou, para a glória do teu santo nome. Fala conosco, amado Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus! Amém, Senhor! Amém! Amém! Parece que vocês vão usar uma das suas bíblias, Rogério e Marcos. Marcos, capítulo 2. E todos nós que estão procurando ainda, eu quero somente ir louvar a Deus por essa grande oportunidade. Quero louvar a Deus para a vez de cada um de vocês que estão aqui hoje. Deus continua a vencer com vocês grandemente. Glória a Deus! Glória a Jesus! Eu acredito que não há honra maior que Deus possa nos dar, a não ser falada, a não ser falada a vida. Nós queremos que a Palavra de Deus muito se transforme nas nossas vidas. Aleluia! Ele ensina como caminhar e por onde caminhar. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu vou ler dos versículos 1 ao 11, irmãos. Deve que os irmãos se acompanhem, prestem bem atenção, para que a gente possa entender o que Deus vai falar com o outro. Vai dizer assim, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele despregava a Palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por quadro. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, quebrando-o eles, abaixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse a Palavra. Filho, seus pecados estão de lado. Mas ali assentados estavam alguns escribas que argumentavam em seus corações. Por que falam em seus corações? Quem pode perguntar o obrigado? Evidentemente Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam em si e disse-lhes. Por que argumentais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico? Teus pecados estão perdoados. Ele dizia, levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na Terra poder para perdoar pecados, ele diz ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho e para tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu a vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus dizendo. Nós nunca vimos algo assim. Pode tomar as duas assim, filhomça? Aleluia! 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 A palavra evangélico significa boas novas. Aleluia! Mas aonde que é usado esse termo chamado boas novas? Quando nós lemos o Antigo Testamento inteiro, quando os reis com seus exércitos venciam batalhas, venciam inimigos poderosos, venciam grandes guerras, sempre vinha alguém trazendo para a cidade onde esses reis vieram as boas novas, dizendo que nós ganhamos a batalha, nós tivemos a vitória sobre os nossos inimigos. E quando nós dizemos que o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós estamos dizendo que a história de Cristo é uma história de vitória. Mas vitória sobre o que? Jesus venceu sobre a morte, Jesus venceu por aqueles que precisavam de arrependimento, por aqueles que precisavam de salvação. Jesus venceu por amor a cada um de nós. Aleluia! Por isso que nós podemos dizer que o Evangelho de Cristo é uma história de vitória, de boas novas, porque ele custou o nosso de salvação. Jesus venceu a morte quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus nos deu o direito de sermos chamados Filhos de Deus. Então a história de Jesus é uma história de vitória. Glória a Deus! O Evangelho de Marcos, ele explica de forma um tanto que rápida e bem resumida o início do Ministério de Cristo. Por onde que Cristo Jesus começou a pegar, aonde que ele começou a fazer milagres, aonde que ele começou a ensinar as pessoas. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim, que novamente ele entrou em Cafarnão. Mas quando nós vemos aqui a palavra Cafarnão e essa frase novamente ele entrou, então dá a entender para nós que Jesus já havia vindo em Cafarnão uma vez. Mas quando foi que Cristo veio? Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16, diz assim, O povo que se assentava na escuridão viu grande luz e sobre os que estavam assentados na região, em cima da morte, a luz surgiu. A primeira vez que Cristo havia vindo nas regiões de Cafarnão, foi um pouco antes do capítulo 2. E ele veio fazendo o que? Jesus foi nascer o que mais paz antes de Cafarnão, aonde ninguém que ele é, aonde o governo não iria. Jesus foi até aquelas pessoas que estavam sem esperança. A Bíblia diz que essas pessoas estavam assentadas à sombra da morte, sobre a região da morte. Isso fala de cegueira espiritual. Pessoas que não tinham mais esperança, pessoas que não tinham auxílio, pessoas que não acreditavam mais que Deus poderia fazer algo por elas. E foi até onde Jesus foi, por amor a essas pessoas. E a Bíblia diz que aonde essas pessoas estavam assentadas, a luz surgiu. Porque Jesus é luz. É luz em meio às trevas, é luz em uma escuridão. Jesus foi até essas pessoas e pregou até essas pessoas uma palavra de salvação a elas. De modo que elas passaram a ter esperança. Essa então é a primeira vez que Cristo vai a Cafarnão. Por isso que aqui diz, e novamente ele entrou em Cafarnão. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38, nós conseguimos entender que a visão de Cristo era pregar o Evangelho. Era falar sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus às pessoas. É ensinar as pessoas a palavra na forma certa. Levá-las à salvação, levá-las ao arrependimento. Vai dizer assim, Marcos 1, versículo 38. Vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue ali também. Pois foi para isso que eu vim. A Bíblia diz que Jesus veio para poder pregar o Evangelho de Salvação a todos nós. E Mateus 1, versículo 21 diz, Ele salvará o seu povo e os seus pecados. Jesus veio trazer a salvação para nós e os nossos pecados. E após Jesus fazer toda essa obra, como eu já falei, Jesus volta a Cafarnão mais uma vez. E quando Ele volta a Cafarnão, as pessoas que já haviam visto Ele da primeira vez que Ele estava ali, todas elas começam a segui-Lo. Aí no versículo 2, no capítulo 2 diz assim, Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo o diante da porta. E Ele despregava a palavra. Aqui Jesus já estava dentro da Cafarnão, novamente, como nós sabemos, e Ele estava pregando dentro de uma casa, dentro de um lar. Quando as pessoas ouviram o que era Jesus, eles estavam pregando em uma casa e sentiam, de maneira que não havia mais como entrar naquele lugar, e Jesus pregava a eles a palavra de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de Cristo, de acordo com as suas obras, de acordo com as suas mudades, de acordo com os seus ensinos, a gente pode entender que as pessoas já ouviram visto aquilo. Porque as suas fontes já estavam sobre toda aquela religião. A Bíblia diz que Jesus pregava como autoridade diferente que ninguém ainda havia visto. Jesus ensinava de uma forma diferente que ninguém ainda havia visto. Por isso que aonde Ele estava, grandes multidões o seguiam. É porque a Bíblia diz que o que Jesus estava fazendo dentro da casa? Pregando a palavra de Deus. Não é o paraíso que Ele veio. Quando nós lemos, nós podemos nos perguntar qual que era a mensagem que Jesus pregava. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos entender que a mensagem que Cristo pregava em todas as regiões de onde Ele passava, era a mesma. Quando lemos Marcos capítulo 1, versículo 15, diz assim, O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos que creem que no Evangelho. Essa mensagem que Jesus pregava, quando Ele diz que o reino de Deus está próximo, Jesus estava falando que a partir do dia que Ele chegou, as pessoas veriam o reino de Deus de uma forma que nunca viram antes. Viriam o poder de Deus em seus corações. Viriam o poder de Deus em seus corações. Viriam o poder de Deus em seu meio. E essa era a mensagem que Jesus pregava. Quando nós vamos nos perguntar quais são as características do reino de Deus, que era a mensagem que Jesus fazia. A primeira característica do reino de Deus é a soberania de Deus. O reino de Deus, em nosso meio, fala da vontade de Deus sobre as nossas vidas. O governo de Deus sobre cada um de nós. A sua vontade sempre sendo feita na terra. Sempre feita em nosso meio. Até mesmo em nossas orações. Nós sabemos que a oração do Pai Nosso diz assim, Venha o teu reino. A melhor é feita a tua vontade. Quando nós provamos isso em nossas orações, nós vamos dizer, Senhor, traga o teu reino, traga a tua vontade. Que o teu reino possa alcançar todos os corações das pessoas que existem. Que o teu reino possa salvar a vida de muitas pessoas, Senhor. Fala a oração dela. Mostre o seu amor a cada uma delas. É a primeira característica do reino de Deus. Sobre a vida de Deus, sobre cada um de nós. Aqui hoje, a segunda característica deste mesmo reino de Deus, que trouxe a nós, do reino de Cristo, Jesus foi a completa salvação dos nossos pecados. A completa salvação de nossas vidas. Em Cristo Jesus, nós temos a completa salvação. Recebemos o favor e merecido de Deus. A graça de Deus em nossas vidas. Isso faz parte do reino de Deus em nós. Quando nós temos a completa salvação, nós recebemos a salvação de todas as suas bênçãos em nossas vidas. Recebemos o perdão dos nossos pecados. Somos reconciliados com Deus, recebendo justificação do nosso pecado. Nós somos libertos do julgo, do pecado, através da salvação que há em Cristo, Jesus por nossas vidas. Graças a Deus, graças a Deus, graças a pregação do seu evangelho, nós somos libertos do julgo, do pecado, nós somos mais escravos do pecado, nós somos mais escravos do pecado, nós somos feitos filhos de Deus. Esse é o que o reino de Deus traz da nossa. É isso que Jesus está pregando aqui as pessoas. A terceira característica do reino de Deus é a igreja. O reino de Deus trouxe para nós a soberania de Deus em nossas vidas. A completa salvação nos trouxe o prazer e a oportunidade de fazer parte de uma comunidade. A comunhão juntos com os outros. Nós estamos aqui todos reunidos, juntos, em comunhão juntos com os outros. Essa é a igreja de Cristo, o povo de Deus. Como é bom estar aqui. E sabe que foi graças ao reino de Deus, ao nosso meio, nós temos esse brilho que devemos aqui hoje. Independente de quem nós somos, como já foi falado aqui hoje, Deus não faz essa decisão de pessoas, mas Deus trouxe para todos nós juntos, em uma mesma comunhão, essa é a terceira característica do reino de Deus. E a quarta característica do reino de Deus é a promessa que nós temos de Jesus, de olhar para o reino de Deus. Nós estamos aqui em João, no capítulo 14, versículo 1 e 2, versículo 15. Crentes em Deus, crentes também, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, queria preparar o lugar, eu virei e eu voltarei para buscar vocês. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Essa é a promessa que nós temos da parte de Deus. Nós vamos morar por Ele. Estaremos com Ele um dia livre de todas as dificuldades que Ele tem aqui na terra. Livre das plágenas, das mágoas, das incertezas da vida. Estaremos juntos de Cristo. Essa é a maior promessa que nós temos. O interessante é entender esse versículo é que diz que Jesus tem interesse em estar junto conosco. Ele tem interesse que nós estejamos com Ele também. Para que, onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. É a maior promessa que nós temos. Mas quais são os efeitos que o reino de Deus causa em nosso meio? Quando nós lemos a primeira parte da mensagem de Cristo, diz O reino de Deus tem se aproximado ou tem chegado em algumas versões. Mas a segunda parte da mensagem de Jesus diz Arrependei-nos e crei-te no Evangelho. Os efeitos que a palavra de Deus causa em nós são arrependimento. Aleluia! A palavra arrependimento significa conversão. É como se você estivesse andando em um caminho errado e no meio desse caminho você se desse conta que estava indo por um caminho errado e decidisse fazer um novo caminho. Uma nova rota. É o arrependimento. Glória a Deus! O reino de Deus traz a nós por meio de Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, vemos que somos vários pecadores. Nos arrependemos de verdade. Começamos a viver uma nova vida com Jesus Cristo. Uma nova vida com Deus. Este é o efeito que o reino de Deus causa em nossos corações. Um arrependimento sincero de pecados. Um arrependimento verdadeiro. Quando nós entendemos então o contexto dessa pregação, o contexto desse ambiente, que Jesus estava dentro de uma casa, que havia muitas pessoas, que não havia nem mais espaço para entrar, nem mais espaço para sair, e Jesus pregava o socorrido de Deus e sobre o arrependimento, no meio de todas aquelas pessoas. Agora nós entraremos nos versículos 3 e 4 do capítulo 2, que diz assim. E vieram até ele trazendo um paralítico, que era carregado em um quadro. E eles, quando podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava. E quebrando-o, eles abaixaram o leito onde estava deitado o paralítico. Aqui diz para nós que havia quatro homens que vinham carregando um paralítico. Quando nós paramos para olhar primeiro para a situação desse paralítico, nós sabemos que era alguém que não podia andar, que não podia se mover. Que não tinha força para poder ficar em pé, que não tinha força para poder chegar até Cristo Jesus. Para poder ouvir a sua pregação, para ouvir a sua mensagem, para receber o seu milagre, poder ter uma multidão comum. Nós conseguimos entender que esse paralítico não tinha força alguma. mas existia quatro homens que estavam carregando esse paralítico até Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a Bíblia diz que esses homens, não podendo se aproximar de Jesus, nós podemos imaginar que se a casa estava cheia, esses homens foram pela frente e não conseguiam entrar. Talvez esses homens sentassem também pelos lados e não conseguiriam entrar para poder botar aquele paralítico diante de Jesus, para que Jesus curasse. Aí eles tiveram uma grande ideia que mudou a vida daquele paralítico que eles estavam carregando. A gente consegue entender até aqui que esses homens, eles não queriam benefício próprio algum. Eles só queriam carregar alguém que precisava de Jesus, aos pés de Jesus. Eles tiveram uma grande ideia, vamos então subir por cima do telhado. As casas naquele tempo eram feitas de barro e madeira, então eles conseguiram arrancar o barro e quebrar a madeira, de modo que eles conseguiriam entrar por cima, que era o único acesso que eles poderiam ter, e chegaram até Cristo Jesus. Eles permitiam um grande objetivo, levar o paralítico até Cristo Jesus. Porque esse homem precisava dele. E diante desse objetivo, eles agiam com fé para chegar até eles. A primeira pergunta que a gente pode entender sobre a vida desses quatro homens é que eles tinham um grande objetivo. Qual era o objetivo deles? Levar o paralítico até os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o motivo que eles queriam vir até Jesus? Ele levar e ir até Jesus. Porque esse homem estava paralítico e precisava de Cristo Jesus. Então a primeira lição que nós tivemos a ver é que diante da aflição, diante da dificuldade, diante das provas, nós não podemos parar de agir. Nós devemos continuar agindo até Cristo Jesus. A segunda característica desses homens é o esforço que eles fizeram. Eles não queriam benefício próprio deles. Eles não queriam bênção para si. Eles só queriam chegar a Jesus com esse paralítico. Levar até os pés de Jesus Cristo. Então eles se esforçaram para isso. Existe esforço na atitude de cara de cada um deles. Não é qualquer pessoa que pode subir em uma casa, destapar no telhado dessa casa, um ciclo objetivo de chegar a Jesus. Eles se esforçaram para isso. E no versículo 5, quando diz que eles abriam o telhado, desceram lento onde estava o paralítico, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus olhou para eles e viu a fé daqueles quatro homens e carregavam aquele paralítico até os seus pés, como que nós podemos entender fé pela Bíblia? A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a confinição das coisas que não se podem ver. O autor da carta aos Hebreus, ele define a fé como algo que enxerga aquilo que ainda que seja invisível, nós conseguimos ver, ou até mesmo aquilo que ainda é futuro, e crê que isso pode acontecer antes até mesmo de acontecer, essa é a fé. Você crê naquilo que ainda não existe, você crê naquilo que pode acontecer amanhã, isso é fé. Muitas vezes, cada um desses homens, eles foram até Cristo, ainda que não soubessem se conseguiriam chegar ou não, mas eles foram, eles tiveram fé, eles acreditavam que poderiam chegar até Jesus Cristo com aquele paralítico. É o que a Bíblia está fazendo para nós, Jesus viu a fé de cada um deles. A fé, irmãos, ela nos faz acreditar nas promessas futuras, a fé nos faz acreditar nas promessas de Deus, a fé nos faz acreditar naquilo que pode ser impossível hoje para nós, porque muitas vezes as nossas condições, as nossas dificuldades, dizem para nós que nós vamos e permaneceram para sempre, mas por meio da fé nós acreditamos que Deus ainda tem algo novo. No meio da fé nós conseguimos acreditar que Deus ainda vai cumprir as suas promessas em nossas vidas. No meio da fé nós podemos acreditar que moraremos com Cristo um dia, que estaremos livres de tudo isso aqui da terra. E a mesma carta aos hebreus diz que sem fé não se pode agradar a Deus, porque pela fé vemos como nós podemos conquistar o bom testemunho diante de Deus, crer em suas promessas, crer naquilo que parece ser impossível lá nos olhos, mas que acontece no meio da fé. Quando nós cremos em Deus, quando nós temos fé, nós estamos depositando em Deus toda a nossa confiança. Nós vamos dizer, Jesus, Jesus eu não consigo fazer, Jesus eu não tenho força para ele, mas eu acredito que o Senhor pode fazer. A minha mãe é eu que 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 aqueles quatro homens fizeram, por algo que nem era para ele mesmo, mas era para o próximo, mas era para o homem. Eles creram, eles tiveram fé, eles acreditaram, eles confiaram em Jesus. Jesus poderia fazer algo por aquele homem, eles não poderiam fazer. A fé, ela também afirma o que nós não podemos ver e o que nós não podemos tocar. Uma fé verdadeira deve haver em cada um de nós, uma fé verdadeira é a certeza das coisas que nós esperamos em Deus. Quando eu tenho fé, eu acredito, eu tenho certeza em meu coração de algo. Então, quando eu tenho fé na nossa promessa de Deus, eu tenho a certeza que elas vão se cumprir, cada uma delas. Então, a fé, o que a fé gera em nós? Confiança, certeza e segurança em Deus. Não é o que a fé gera em cada um de nós. A Bíblia vai dizer também que esses homens apenas não creram, mas tiveram uma fé prática. A gente consegue entender que a fé não é apenas algo que fica dentro de nós, mas é algo que é manifestado em nossos ações, em nossas atitudes. Isso simboliza a fé. Aqueles homens creram e agiram. Quando nós temos fé, nós devemos crer e devemos agir. A fé gera em nós também práticas que nos levam para mais próximos de Deus. A Bíblia diz que, pela fé, Abel ofereceu os sacrifícios a Deus. Pela fé, Enoque andou tanto com Deus que Deus o arrebatou. Pela fé, Noé foi avisado por Deus em dias que ninguém ouvia mais o nome de Deus. Noé creu e tinha o braço dentro dos olhos do nosso Deus. E foi avisado, Deus adiu com misericórdia por ele e pela família dele. Pela fé de Noé. Pela fé também, Abraão foi chamado por Deus. Ora, uma terra que ele nem sabia onde era e nem onde ficava, mas pela fé ele creu o chamado de Deus. Glória a Deus! Pela fé. Pela fé nós devemos andar. Pela fé nós devemos praticar. Pela fé nós devemos viver. É somente pela fé. A fé, ela exige em nós confiança, certeza e segurança. Mas também exige em nós uma vida prática de fé. Uma vida que demonstra a fé que nós temos em Cristo Jesus. Uma vida que demonstra a confiança que nós temos em Deus. Eu não tenho que comprovar tudo isso. Não tenho que ter muito diante de Deus pela fé. Se nós lemos a vida inteira, nós veremos que muitos homens que viveram pela fé. Muitos homens que praticaram a fé. Mas aqui a gente vê que a fé na vida dele, desses quatro homens, estava no ato de carregar alguém que precisava de ajuda. No ato de levar alguém, olhar para ele com amor. Aquele paralelo que não tinha força nenhuma. Quatro homens carregaram a dele para levá-lo até Jesus. E Jesus viu a fé de cada um deles. Nós podemos dizer que o próprio Deus honra aquele que tem fé. Porque ele tem certeza, ele tem confiança, ele tem segurança em Deus. E qual que foi o resultado da fé que esses homens tiveram em Cristo Jesus? A Bíblia diz assim que Jesus olhou para eles e ficou a fé deles. Depois olhou para o paralítico que eles carregavam e disse Filho, teus pecados estão perdoados. É o que a fé deles resolvem se gerar para aquele paralítico. O perdão dos pecados dele. A gente pode ver que Cristo Jesus, ele olha para aquele paralítico com alegre amor. E o chama de filho. Quando Jesus o chama de filho, a gente pode entender pela própria palavra de Deus que é um ato de alguém que é superior a ajuda com alguém que é inferior a ele. E Jesus olhou para aquele homem com amor. Não desfez dele, não fui da acepção dele. Mas o chamou de filho e disse que os pecados estão perdoados. Jesus, diante daquele paralítico, o chamou de filho, perdoa os seus pecados. O homem que não poderia se mover, o homem que não poderia andar, o homem que não tinha força. Jesus olhou para ele e perdeu os seus pecados. E aqui a gente pode começar a pensar, Senhor, mas aquele homem era um paralítico. Ele precisava dar cuidado. Ele precisava andar. Ele precisava ter força. Quando Jesus perdoa os pecados daquele homem, antes de curar o que a Bíblia está sendo para nós, o que Jesus está sendo para nós, que primeiro de tudo, ele prefere nossas vidas à comunhão, a comunhão, aos próximos de Deus. Foi o que Jesus fez com aquele homem. Jesus não curou primeiro, mas Jesus o perdoou primeiro. Jesus olhou para ele diferente do que qualquer pessoa poderia dar, olhar. Quem olhasse para aquele paralítico, diria que ele tem um problema. Qual que é o problema dele? Ele precisa ser curado. Mas Jesus olhou para ele e viu que ele tinha uma dívida maior. Os pecados dele. Ele tinha uma dívida maior. Os pecados dele. Assim também Jesus olhou para nós. Não temos tantos pecados hoje ainda. Mas o maior dele era o nosso pecado. Pois ele tinha uma barreira entre nós e Deus. Nós estávamos longe de Deus no meio dos nossos pecados. Mas graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É, Deus. Abençoa. Pois Jesus olhou para nós e nos deu comunhão com ele. Nos reconciliou com Deus. Jesus olhou para nós. Deus olhou para o mundo e agiu em favor do homem para poder ajudá-lo. Deus olhou para o mundo caído entre seus pecados. O mundo que não tinha força e pergou os pecados desse mundo. Somente Deus pôde fazer isso por nós. Nós tínhamos uma dívida imensa com Deus por causa dos nossos pecados. Jesus pagou essa dívida. Ele nos tomou o nosso lugar. Jesus carregou uma cruz que era nossa e não era dele. Mas ele tomou o nosso lugar. Ele olhou para nós com grande amor. Perdoou os pecados. Nos reconciliou com Deus. E hoje nós temos salvação por meio de Cristo, Jesus. Hoje nós somos feitos filhos e filhas de Deus. Mais uma vez a gente pode se lembrar que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Esse é o propósito de Jesus. Mas a Bíblia diz que antes dessa ação do próprio Cristo, de perdoar os pecados daquele homem, a Bíblia vai dizer assim que algumas pessoas que estavam ali, os mestres da lei, começaram a olhar uns para os outros e pensar dentro dos seus corações. Eles ainda não haviam dito nada. Eles só olharam uns para os outros e pensaram dentro de si. Quem é de homem para que ele fosse o meu pecados? O problema daqueles escritas e daqueles faliseiros é que aqui nós podemos ver dois corações e duas férias diferentes. Primeiro nós vimos a fé de um paralímpico Que era carregado por quatro homens E quatro homens que tinham a fé Eles creram em Cristo Jesus Como o Senhor das suas vidas E agora nós vemos Os escribas e os fariseus Sentados Olhando para Jesus apenas como um homem E providando do poder Que ele tinha para perdoar mercados Aqui existem dois corações Diferentes Um coração que crê que tem fé E o coração que duvida Do poder de Jesus É o que nós temos aqui dentro Deve passar agora Esses mestres da lei questionavam Dentro do discípulo Ele não pode fazer isso Ele não é Deus que pode fazer isso Ele não deve ter esse poder todo Ninguém Talvez ele possa Estar acreditando aqui Que os pecados dele Foram perdoados, mas não foram Era o que são do discípulo Dentro deles E se eles fizerem uma parada A Bíblia diz que Jesus Olha para eles E sabia o que estava dentro Do coração de cada um deles Aqui nós temos a prova De que Jesus É a revelação de Deus Perfeita Em nosso meio De que Deus Falou ao nosso primeiro De Jesus Seu filho Que Jesus é Deus E é filho de Deus É o que nós temos em mente Aqui quando nós temos Aí Jesus vai dizer para eles Olha, por que que vocês Que te olham Talvez esse tipo de coisa O que seria mais fácil Dizer a esse paralítico Teus pecados Estão perdoados Ou levanta-te E entra A Bíblia diz aqui agora Que diz Para poder provar Para aqueles homens Que haviam perdoado o pecado Daquele paralítico Que precisaram de ajuda A Bíblia diz Que Jesus olha para aquele paralítico Que já teve os seus pecados Perdoados Estava em comunhão com Deus Reconselhado com Deus Jesus olha para ele agora E diz Levanta-te Toma o teu leito E ama E vai para trás Quando o poder de homem levanta E começou a andar E começou a carregar o problema Aquele paralítico Que o trole estava caído E era carregado por alguém Agora ele poderia entrar Com as suas próprias forças E continuava tendo fé Aqui nós vemos Que Deus honrou a fé Daqueles homens Que Deus honrou a fé Deu paralítico Eles creram Os quatro homens E o paralítico Creram em Deus Que Deus poderia fazer E Deus fez Honrou a confiança De cada um deles E mostrou para aqueles escribas E para aqueles fariseus Que ele realmente tinha poder E tem poder Para perdoar pecados Glória a Deus Jesus continua salvando Continua curando Continua perdoando pecados Jesus continua fazendo tudo isso Porque Jesus é bom Jesus salva Liberta Ele leva o homem para o céu Esse é o poder do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo E agora O último problema Que Jesus resolve Na vida desse paralítico O primeiro foi Dos seus pecados Te deu Comunhão com Deus E agora O que Jesus faz? Jesus diz Ele olha Devanda-te Agora Jesus resolve O problema físico Que ele tinha Se ele não tinha forças Agora ele pode andar Era carregado por alguém Agora ele pode andar Normal com as suas próprias forças Ele não sofre Em Cristo Jesus E agora Ele já disse Que esse homem Pega o seu leite E vai para a casa dele E ele levou com ele Aquele dia O perdão dos pecados dele Ele levou com ele Aquele dia A comunhão Que ele tinha recebido Com Deus Ele levou com ele Aquele dia O amor Que Jesus demonstrou com ele Levou para a família dele E agora Antes de estar em comunhão Com Deus Ele estava em comunhão Com a sua própria casa Estava em comunhão Com a sua família O que nós podemos entender Dessa breve passagem Aqui hoje É que a vontade de Deus Para a nossa vida É que nós estejamos Próximos a ele É que nós teremos Comunhão com ele Aleluia Essa é a vontade de Deus Para nossas vidas As vezes a gente pergunta Senhor Qual que é a tua vontade Para mim A vontade de Deus Para você É que você tenha Comunhão com ele É que você viva Com ele para sempre É que você se arrependa Dos seus pecados De verdade Possa ter uma vida Íntegra Na presença dele Que você possa viver Para sempre Ao lado de Jesus Caminhando para o meio Tenha a presença dele Na sua vida Querendo em suas promessas Essa é a vontade de Deus Para nós Nós podemos entender Que Jesus olhou Para nós Para a humanidade Caída E nos encontrou Em participação De tantos pecados Afundados A lama Do pecado Afundados Em situações Que nós não conseguiríamos Retover Jesus olhou para nós Jesus pagou o alto preço Na cruz do cavalo Tomou uma cruz Que era nossa A Bíblia diz que O castigo que nos traz A paz Estava sobre ele Jesus tomou sobre si As nossas dores As nossas dores As nossas enfermidades As nossas enfermidades Para que hoje Nós pudéssemos viver Uma vida integrada Justamente com Cristo Para que hoje Nós pudéssemos Estar próximo de Deus Jesus pagou Pelos seus pecados Jesus pagou Pelos meus pecados Jesus te reconheceu Com Deus Me reconheceu Com Deus Nos deu comunhão Com Deus Resolveu A nossa dívida Do pecado Foi o que Jesus fez Com nossas vidas Nos deu a salvação Pro meio de Cristo Jesus Aleluia É uma mensagem Bem simples Mas o que Deus falou Ao nossos corações Peço que os irmãos Colocam Fazer pra breve A geração a Deus Peço que você Pede os teus olhos Por favor E abra o seu coração Que diz de Deus Dica para ele Que hoje você quer Ter comunhão Com o rei Glória Senhor meu Deus Pai Jesus Nesta noite Eu apresento a ti A vida dos teus servos A vida dos teus filhos E das suas filhas Jesus te coloca No coração deles Pai Um arrependimento Verdadeiro Que eles possam Se arrependerem De verdade Que eles possam Ter comunhão contigo Uma comunhão sincera Que eles possam Dar com o Senhor Para sempre Que eles possam Reconhecer Que isso resolveu O maior problema Que eles tinham Pai O do primário Que eles estavam Longe de ti Senhor E que hoje Em sempre Deu salvação O Senhor pagou Para o pecado dele Pai Pai Faça que eles Se lembra Daquele grande dia Pai Da cruz Que o Senhor levou Por agora Cada um deles Jesus Nos dá comunhão Contigo Pai Nos faça Cargar em teu Presente Eternamente Os teus Dizinhos Eu creio Eu creio Que o Senhor pode Fazer algo Que o Senhor Lhe dá Na vida De cada um deles Aleluia Faça que eles Entendam Pai Que o Senhor Deu comunhão Para ele Que o Senhor Reconciliu Com Deus Pai Por favor Jesus Faça eles entender Para que eu Os trouxe Para perto De verdade E que eles Estão próximos A ti Deus abençoe De todos vocês Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Uma maravilhosa palavra Dizemente Dizendo Que pela fé A gente pode Transpor As barreiras Da nossa vida A fé Ela é Na palavra Quando a gente Coloca É uma ação Né Não só ficar falando Mas tem que colocar Na minha ação E o culto de ensino Foi pra mim Essa palavra Né Então eu quero estar aqui Agradecendo Mais uma vez Pela sua oportunidade De dirigir Esse culto Pela vida De cada irmão Né E a passada Com o pastor Paulo Que é da nossa Encerramento E os abertos Glória a Deus Glória a Deus Amém irmãos Samuel pediu um hino Jesus também Me colocou um hino No coração Quando eu Nosso amado Presbítero João Estava ministrando Glória a Deus Vou cagar um trechinho Do meu hino aqui Que Deus colocou No meu coração Eu já louvo o seu Tá bom? Vamos louvar aqui Irmão O 186 Da primeira A segunda estrofe Amém? 186 Pela fé De uma vez Me foi dada Pra seguir O Cordeiro De Deus Pela graça De Deus Enviada Andarei com valor Para o céu Quero andar de valor Em valor Recebida Jesus Meu Senhor Teve o dia Receba No céu A coroa Que me dará Deus Eu direi Eu direi Ao fim Dar Esta Lista Combate O combate De amor E coroa Terei De justiça Que no céu Me dará O Senhor Quero andar Em valor Em valor E seguir A Jesus Meu Senhor Tem que um dia Receba No céu A coroa Que me dará Deus É pela fé Aleluia É pela fé Nós estamos aqui Neste culto Pela fé Mesmo que a gente Não está conseguindo Ver nada Neste olho carnal Mas pela fé Aleluia Eu e você Vamos trazer Aquelas pessoas Que estão doentes Para que o Senhor Jesus Venha curar Doente na alma Doente na carne Não importa Jesus cura tudo Basta eu e você A Aleluia Está à disposição De ajudar o próximo Aqueles quatro homens Levaram aquele paralítico Diante de Jesus Nós vamos Continuar fazendo Essa obra Que aqueles quatro homens Fizeram Tem muitas pessoas Que precisam Ser levada Diante de Jesus E está pertinho de nós Pode estar dentro da minha casa Amém Glória a Deus Agora o seu louvor Né 526 Samuel Chegou ali No cantinho Depois da palavra Louva Como é que é isso Você falou mesmo? Então Minha Glória a Deus Então Minha Então É o 526 Glória a Jesus Senhor Meu Deus Quando eu Maravilhado Contendo a Tu A intensa Criação Até que o Mar E o céu Todo estrelado Me vem Falar Na tua Perfeição Então 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 me É Bacana De Senhor Que a Deus És Tu Que a Deus És Tu Então me É Bacana De Senhor Que a Deus É Que a Deus És Tu Quando as estrelas Estão Que linda Sente Veja brilhar Com a vida Com a vida Com a vida Esplendor Relembro a Deus As glórias Vintilantes Que meu Jesus Deixou por Meu amor Então me Alta Bacana De Senhor Que a Deus És Tu Que a Deus És Tu Então me Alta Bacana De Senhor Que a Deus És Tu Que a Deus És Tu Olha A floresta Murmurando Ao vento Ao veredou Cantar-se Cada pé É Cordo A cruz O meio Tão Cruento E No Teu Fim A filma De A fé Oh Então me Alta Grata De Senhor Que a Deus És Tu Que a Deus És Tu Então me Alta Grata De Senhor Que a Deus És Tu Santosa És Tu Enquanto Penso Que Tu Não Poupaste Meu Filho Amado Por Amor De Mim Meu Coração Primeiro E Tu Ganhaste Transborda O Pai Que amor Que não Tem Fim Então me Alta Venda De Senhor Grandiosa És Tu Grandiosa Estou Então me Então me Rai Tua Grande De Senhor Grandiosa És Tu Grandiosa És Tu Enquanto Um Que Eu Rap Em Certo Como Seu Buscar No lar Eterno Quero Jubilando Atuação Capaz Se Contemplar E a maior parte do Senhor, que é o Deus do Senhor, que é o Deus do Senhor. E a maior parte do Senhor, que é o Deus do Senhor, que é o Deus do Senhor, que é o Deus do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Não é, Samuel? Samuel, Samuel, tu és uma bênção. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce-consolação e a comunhão do Espírito Santo, esteja com a amada igreja do Senhor, que hoje para todos sempre, quem está feliz pode dizer? Amém! Cumprimento-se, o irmão, com a paz do Senhor Jesus. O irmão, com a paz do Senhor Jesus. Obrigado.